Nossa, ela tá tão íntima dela, tá? Não tem vergonha não chamar ela de sá. Ah, mas tem que ser. No show da Dani, você quer ir. É, ela é a vergonha. Não, porque no show da Dani, que show de quem, cara? A Dani. Não, mas tá certo. Não é porque foi lindo. Ótimo. C'est la vie, por que o nome em francês? Ah, o nome em francês. Amor. Tem a ver com rus, que também é francês. Claro, né? Eu, Anta. Não, não, não. É que o nosso produtório, a gente recebe muita música de fora, de compositores, né? Eu vi. O nosso produtor. E uma das músicas se chamava C'est la vie, que é a nossa cara, né? É. Que significa, é a vida. E olha como a nossa vida, como tá. Pois é. E era o nome perfeito pra tudo que tá acontecendo. E a coincidência é do francês. C'est la vie, brilha la luna, me faz feliz quando chega a noite. Linda a capa, adorei. É. Vem com a mega promoção. Que no encarte você encontra o cupom e preenche, manda pra gente. E você pode participar do videoclipe da Suzy em outubro. O quê? Dê um dia de making of, passar um dia com a gente. Gente, adorei. Tupi lá, timo. 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 A CIDADE NO BRASIL